Prudente teve alteração na data de abertura das propostas das empresas interessadas na licitação do transporte coletivo. Rubens Nakato é o repórter. Por que a Prefeitura fez essa mudança, Nakato? Bom dia. Porque houve alteração num dos pontos do edital, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. A alteração é esta que trata sobre o início da operação do sistema pela nova empresa que for contratada. Então havia um prazo para o início dessas operações de 60 dias, passou então para 90 dias. Por isso foi necessário readequar a abertura então dos envelopes das interessadas, passando do dia 17 de outubro para uma semana seguinte, dia 24 de outubro. As empresas interessadas devem manifestar interesse até às 9 da manhã do último dia, ou seja, o dia 24. Edital de licitação que prevê uma série de exigências para a contratação de uma nova empresa que vai operar o transporte coletivo em Prudente. Determina a contratação por quilômetro rodado com valores aí previstos do contrato de 36 milhões de reais anuais, vigência do contrato de no mínimo 10 anos. E ainda falando de transporte coletivo, mas da atual empresa que presta os serviços emergencialmente aqui em Prudente, a Câmara de Vereadores concluiu a comissão de investigação que foi instaurada para investigar ali as reclamações, principalmente dos passageiros, com relação ao transporte, aos serviços que são prestados. Foram feitas recomendações à Prefeitura sobre horários de linhas, estado de conservação dos ônibus e também número de veículos em circulação. Dos atuais 70, a Câmara recomendou aí que sejam no mínimo 103 ônibus em circulação aqui em Presidente Prudente. Esse então é o resultado da comissão de investigação. Casa Grande. Lembrando que a Sol está operando o segundo contrato emergencial, então todo o processo de licitação não impacta nesse contrato. São coisas diferentes, tá pessoal? São coisas separadas. O contrato vai tendo vigência, a validade dele é de seis meses e em paralelo está sendo feito todo esse processo. Vamos acompanhando, vamos atualizando quem está em casa, porque essa novela do transporte Rubens Nakato conhece de cor. Obrigado pelas informações.